O cordão cresce no meu peito, saiba que minha mente já não tá sã Tô escutando o barulho do moto, então tome cuidado, porque se eu te pego Essa hora! Essa hora! E aí Que se fazer todo mundo só quer jogar Deu lá de nele quei só estou fazendo de ninguém Fiquei só uma merda, eu vou te amar Passa porra de você, mas existe nele, zoal Cuidado lá de divertido e vindo Ezer, ezer tinho somb град Todos são mercidos Todos são concluentes E aí